Quinta-feira, 8 de fevereiro, dia de queda no PSI. As coisas não estão fáceis, é a única bolsa daquelas que nós seguimos que está em queda, como vocês podem ver por aqui, mas vamos à performance do dia que eu acho que é a parte mais importante de nós acompanharmos. Começando então, PSI a cair 1%, IBEX praticamente neutro, assim como o DAX e o CAC a subir 0.7. Dentro das nacionais, as maiores quedas, porque a única que ficou positiva foi a GALP, mas as maiores quedas estão na Mottingil, 3,5%, praticamente 2% para a Navigator, 1,34 para a Altri, a corticeira não interessa, 1,5 para o BCP, 1,71 e 2,48 para as renováveis. As renováveis continuam a ser um poço sem fundo, portanto, paciência, cuidado, não entrem só porque sim. Entrar só porque sim, porque é que nós vamos lutar contra a tendência. Nessa tendência é de queda, nós entrarmos aqui é basicamente acompanhar a onda, não é? Nós queremos fazer o inverso, nós queremos apanhar subidas e apanhar a onda e segui-la. Neste momento é difícil, muito, muito difícil. Tudo o resto a cair, não houve assim nenhum destaque entre as cotadas, por assim dizer, deixa cair um pouco tudo dentro daquilo que é a expectativa. Quanto aos Estados Unidos, tudo vermelho também, de uma certa forma, a maioria está negativa, hoje as small caps estão a subir, foram aquelas que caíram ultimamente, têm que ir bastante, são aquelas que hoje pelo menos estão a subir qualquer coisa. Destaque para o PayPal, eu e o Celso ontem arriscámos uma entrada, eu saí, era a entrada para os resultados, a lotaria, uma entrada custa 300 paus, entrei com 50 ações, a expectativa era que os resultados fossem bons, os resultados foram bons, o guidance foi horrível, então, é, ela teve a cair no primarket 8% e depois agora vai nos 11%, pouco importa. Eu giri, saí, o Celso não, ainda acredita nela, tudo bem, nada contra, para mim foi mesmo, lutaria, entrar, sair, e foi o que aconteceu. No espectro oposto, a Disney apresentou resultados, não vi o guidance, mas ela começou logo a subir, portanto, movimento interessante. Outra que não está aqui, porque não faz parte do Standard & Poor's 500, é, como é que ela se chama? A-R-M, a ARM, é, conhecida para desenhar os chips para os telemóveis, ela no primarket estava a subir 20%, agora não sei a quantas vai, tudo o resto, basicamente, os semicondutores ligeiramente positivos e influenciados, sem dúvida, pela questão da A-R-M, o resto, tudo, meh, mesmo as petrolíferas hoje, muito quietinhas. Olhando, então, para os setores, fazer aqui um refresh rapidamente, vemos que, vamos lá, ter um dia, vemos que a energia está a liderar, juntamente com as tecnológicas, o que está a cair, basicamente, são as utilities, energia, gás e água, as financeiras, e, quer dizer, não há, assim, um setor extremamente bullish, mas, sem dúvida, que as defensivas estão em queda, pelo que não vamos estar alarmados ou preocupados com o movimento que elas estão a fazer hoje. As small caps, como eu tinha dito, hoje estão a movimentar, não é pelos dados, e sim, económicos, os dados não acrescentaram nada, muito próximo da previsão, pelo que não mexeu. Amanhã, vamos ter dados importantes? Não, amanhã, nada especial. Portanto, feriado, ano novo nos, na China, as bolsas de certeza vão estar fechadas, não sei durante quanto tempo, portanto, vamos ver o que é que acontece às chinesas, porque a BABA apresentou resultados e ela continua a cair. Quanto ao Psi, aqui ainda não fechou, já agora só para confirmar se o valor é 6.112,79, ou seja, vai fechar ainda mais abaixo, pouco importa. A questão é, estamos quase a chegar ao ponto de oversold, não quer dizer que fiquemos por aqui, nunca se esqueçam disso, ok? Estamos a ficar muito próximos do oversold, mas ainda não estamos, há uma hora já estamos oversold. Portanto, o que é que isto significa? Significa que vamos ter que continuar a ter paciência e procurar pontos de entrada. Esses pontos de entrada têm que ser sinais, não é futurologia. Ah, chegou a um suporte. Os suportes foram feitos para romper, assim como há resistências. Chegou a um ponto em que me interessa. Ok, se interessa, fantástico. Neste momento, estamos abaixo da moving average. Eu olharia para este tipo de movimento aqui, ok? É a referência. Forte queda, não é? Comparando com o que temos aqui, duas quedas consecutivas, velas de paragem, lateralização, consolidação, e depois sim começar a interessarem-se pelo Psi. Seja como ETF, seja como ações, não é? Enquanto ao Ibex, testuou face ao Psi, continua aqui muito quietinho, muito parado. Sinceramente, a tendência continua a ser de queda. Estamos a fazer um canal descendente. Hoje fizemos um mínimo mais elevado. É a única coisa positiva. Esta vela, este martelo invertido, não deixa de ser uma vela interessante, mas também não deixa de ser uma consolidação, ou seja, uma paragem nas quedas, não é? Também tínhamos aqui um martelo e não o validou. Portanto, atentos. De resto, está a consolidar. CAC, esse continua a tentar romper, ou seja, rompemos o máximo, viemos testar suporte ao ponto de liquidez, agora estamos a tentar navegar para cima. É necessária a continuidade, não é? Porquê? Porque basicamente aquilo que nós temos para abater, a bater a este máximo à partida. É isso que vai acontecer, mas para já máximo, máximo mais baixo. Portanto, atentos a este movimento. E o DAC tem estado a consolidar desde o dia 29 de janeiro, que tem estado a lateralizar, quer dizer, se formos a ser simpáticos, desde o dia 24. Estamos na tal zona de teste de suporte. Hoje fizemos uma DOJ, ou seja, incisão, se estão a ver que o mercado caiu. Acompanhou, de certa forma, aquilo que o Standard & Poor's fez, ok? O Standard & Poor's basicamente abriu a cair, e agora que a Europa fechou, está a consolidar. Mas o Standard & Poor's, o Standard & Poor's está bem, vai haver correções, vão quando ninguém sabe, e é isto que eu quero que vocês entendam. A parte mais difícil para quem investe, para quem faz swing trades, não é para quem fica longo. Quem fica longo vai comprando, vai ajustando a sua estratégia. Mas o espaço temporal é tão elevado, que a pouco importa aquilo que faz num dia, ok? Mas, quem faz swing trades, quem entra numa cotada, num breakout, num suporte, seja o que for, tem um plano mais de curto prazo, a realidade é esta. Ela continua sem dar sinal de venda. Facto, aqui nunca tocou na moving average, aqui perdeu-a. Primeiro sinal de venda, certo? Depois entraram aqui, voltou a fazer o mesmo aqui, mas entraram aqui. Agora, agora estão a olhar para o que fez aqui, basicamente meter o stop um bocadinho mais alargado. Portanto, as coisas estão a correr bem, tudo a subir, não há forma das coisas caírem. Uma das que está aqui, uma das que tem tido um movimento bombástico, e é só para vocês, eu só estou a insistir nisto por um motivo, é para vocês verem que, no final, houve pessoas que saíram nos 24, houve pessoas que saíram nos 23, houve pessoas que saíram nos 24, de 60, porque realmente começou a formar esta zona de liquidez, isto basicamente é deste gap up, ok? Começou aqui. Eu vou tirar daqui, para não nos fazer confusão. Mas, esta zona de liquidez, isto está aqui, é só desde aqui, e vai criando aqui estas linhas, que basicamente são os limites do value area, ou seja, da zona de valor. Realmente ela chegou lá, rejeitou, perdeu pivôs, vocês lembram-se, eu tenho aqui avisos, não é? Tinha aqui avisos, já despontou, não quer dizer que eu vá sair aqui, não, eu tenho uma zona para olhar, que são os 23, e é aí que eu vou fazer saídas. Não, sem antes de vos dizer que eu já fiz lucros. Eu tinha 650 ações, vendi 350, ou seja, mais de metade, basicamente aqui nos 23, 80, basicamente ontem, que ela andava aqui a neutralizar, mas vão. é, foi aqui assim no breakout, eu disse, ok, eu não sei o que é que ela quer fazer, ela está esticada, está a fazer um breakout, isto de repente vira, ela tem estado volátil, não é? Vocês veem a abertura, fomos até aos 24, 60, 24, 58, e também viemos aos 23, 32, logo a seguir, isto significa ok, que ela caiu basicamente, isto é uma amplitude, para vocês verem, bastante elevada, ou seja, 5%. Isto para vos dizer o quê? Para vos dizer que este último lote, eu vou deixá-lo andar, eu vou olhar para a mãozinha Everett, significa que eu posso vender aqui, aqui, bem abaixo daquilo que eu vendi, bem abaixo, já vou deixar em cima da mesa, se isso acontecer, vender mais ou menos aqui, a fechar, a dar sinal, Beris, por assim dizer, é a estratégia que eu estou a ter neste momento, 6% que eu deixo em cima da mesa, eu não vou conseguir terminar o topo, e sempre que eu tento terminar topos, corre mal, portanto, eu vou deixá-la fluir, ela está a fazer hoje, uma vela de pausa, nesta subida, esta vela de pausa, ajuda a aliviar os indicadores, mas aquilo que eu vos digo é assim, os indicadores continuam overbought, em toda a linha, ela está com um RSI diário de 80, eu por acaso não vi o semanal, vou só ver aqui rapidamente o semanal, o semanal está ligeiramente overbought, eu estou à espera que isto aconteça, sinceramente, ela simplesmente continua, mas vamos ver, temos que ser permissivos, e ser permissivo é isto, definir um plano, vender uma parte num ponto que nos deixa confortável, é que diz fiz lucros, ou fiz prejuízos, pouco importa, e deixar o resto para ver o que é que acontece, deixar o resto para ver o que é que acontece, não significa não gerir, significa não usar stops apertados, porque sempre que usamos stops apertados, eu saio nos 2380, eu não vou voltar a sair nos 2380 ou nos 24, não, porquê? para isso eu tinha saído com tudo nos 2380, eu vou sair bem mais abaixo, com toda a certeza, é uma má estratégia? Vamos ver, para já, eu tenho usado tudo, eu vou ver aquela que se adequa melhor, e ela simplesmente está com uma força brutal, não é? Faz lembrar a moto em Gil. Portanto, vamos ver, discute que hoje, vocês veem, simplesmente continua, hoje o Russell está a destoar face às restantes, tem sido o setor que tem estado a cair, quando o Standard & Poor's, Dow Jones e a FIJs têm estado a subir, portanto, vamos ver se vamos aqui aos 199 nos próximos dias, não acredito, vamos lá amanhã, tudo é possível, mas não há notícia nenhuma que faça isto mexer, assim de repente, e depois temos o Dow Jones, que continua a fazer a sua escadinha de subida, a VIX não está a mexer, parece estar a querer fazer um fundo, ou seja, interessante, é uma pausa, dólar também não está a mexer muito, viemos aqui aos 104, basicamente já tínhamos vindo aqui antes, aos 104.6, 104.4, na análise especial, estamos a voltar aos 104, o dólar, a perspectiva, devido aos juros, é de queda, mas enquanto os juros, isto só lá para maio, talvez um bocadinho antes, mas enquanto os juros não começarem a ceder, o dólar vai-se aguentando, os juros vão ceder, a perspectiva é essa, muitos elementos do FED têm falado, todos eles têm dito o mesmo, ainda é cedo, mas o objetivo é fazer baixar os juros, ainda é cedo, ainda não sabemos, mas é a lenga-lenga do costume, quem viu a entrevista do Paulo, nos 60 Minutes, num programa 60 Minutos, entende perfeitamente aquilo que ele disse, aquilo que ele disse foi, eu não preciso de dados melhores do que têm saído, nem sequer iguais, nem sequer tão bons, eu preciso de estabilidade, ou seja, a inflação não pode andar a subir num mês, e a cair no outro, tem que estabilizar, o ideal é a inflação subir a 0.1%, a 0.2% mensais, mas andar por ali, não andar a subir num mês, e no mês seguinte cair, de resto, Bitcoin hoje está a subir, enquanto a Ethereum está em queda, nada especial, Bitcoin fez aqui o breakout, para já, veio até à resistência, por isso é que eu digo, nada especial, fez um movimento expectável, agora vamos ver aqui a reação, acho que é importante, a Ethereum, essa é, começou um movimento mais cedo, por isso é que, está tudo ok, não é? Vamos então agora, às nossas cotadas, e em termos de setores, é fácil de perceber, se me contou, estou a subir, por causa da ERM, que impulsionou tudo o resto, não quer dizer que elas estejam bem, ainda estou de olho na AMD, mas a AMD para já, não está a fazer nada, em termos de movimento, EDP, renováveis, para continuar a cair, pelo menos é isto, que ela está a dar a entender, se havia aqui, a formação de uma divergência, como eu vos tenho dito, a divergência está corrigida, não é? E por isso é que eu digo, nós podemos agarrar-nos à história das divergências, e quando eu digo história, é como os Eden Shoulders, não é? São padrões que realmente, têm peso, mas não é, 100% garantido, a realidade é que, para já, está corrigida, a divergência, ela tem, ainda, alguma coisa, divergente, na visão horária, mas, somente isso, e para já, todas as subidas, têm que ser tratadas como baus, apenas e somente, eu neste momento, nesta cotada, só olharia para a Moving Average, apenas e somente isso, a Moving Average diária, dar-nos alguma informação, de resto, venham à apresentação de resultados, EDP, a mesma coisa, está a chegar, há umas horas de suporte, está, pouco importa, a fraqueza com que elas estão, hoje em dia, é, é colossal, simplesmente, não fazem mais nada, se não cair, não é, tem uma zona de suporte aqui, poderá acontecer, o mesmo que a EDP, renováveis, começar a estabilizar, por isso é que eu digo, acompanhem, mas, acho que arriscar, neste momento, é, é uma perda de tempo, sinceramente, vamos ver, como é que está, o natural gás, o gás natural, não é, as pessoas têm dito, que a ÓTI surgiu, há uma conversa, não é, todos nós temos as nossas ideias, e partilhar, eu já não sei quem é que numa live, disse que, a EDP, estava a seguir aquilo que, o gás, ou a EDP renovável, estava a seguir aquilo que o gás, está a fazer, eu entendo, quando dizem, não é assim, tão, linear, quanto isso, vamos ver aqui, EDP, R, não é assim, tão linear, conto isso, e vamos ver a Enphase, que é outra, apesar dela ser mais software, mas vamos lá, a Enphase está, laranja, a EDP renovável, está aqui, azul claro, se eu colocar, só desde o início do ano, vamos lá, tentar apanhar aqui, o início do ano, o início do ano, está exatamente aqui, desde o início do ano, aquilo que nós vemos, ai, não deixa aumentar, pois, aquilo que nós vemos, é que realmente, o gás natural aqui subiu, e estas, não subiram, é aquilo que nós vemos, realmente, olhando para esse facto, o gás natural aqui também caiu, e elas subiram, ou pelo menos, não caíram tanto, a lógica é essa, elas podem não, isto basicamente, compara o movimento da Enphase, e da EDP renováveis, ao movimento, do gás natural, se o gás natural caiu, 42%, estas só caíram, no caso, a EDP renováveis, quase 2%, face a esta queda, ok? Não quer dizer que ela tenha subido, mas, a parte importante é esta, se olharmos assim, e começámos a comparar, nós realmente dizemos, é, não tem assim muita lógica, e eu concordo, não tenho, mas, ultimamente, não, ultimamente, tem seguido a preceito, basicamente, tem estado a cair, o gás natural, é usado, como vocês sabem, não é só para consumo, para aquecimento, para confeccionar a comida, não é? Nem para tomar banho, também é usado, para produzir energia elétrica, tem essa lógica, pouco importa, sinceramente, neste momento, o gás está em queda, não é a EDP renováveis, que está a cair, ou a EDP, a Solária, SLR, tem feito o mesmo movimento, certo? Elas estão todas a cair, elas vão ser interessantes, e devem estar a olhar, para estas cotadas, como, interesse, para investir nelas, e esperar que elas subam 10%, para reforçar, porque, quando elas caem muito, elas andam assim, não é? Assim a martelar, até que se lembram, esta amplitude, que está aqui na Solária, é enorme, atenção, não é? Daquiste, da zona de suporte, até à zona de resistência, vocês veem, são 15%, mas, a questão é mesmo esta, enquanto elas não começarem a fazer isto, estão a apanhar uma faca, estão a apanhar uma faca, que está em queda, ok? Avançando, BCP, BCP também, não, não nos dá descanso, não é? Continua aqui numa de, para já é para cair, ontem, acabou por fazer aqui um gap up, ainda fechou cá em cima, mas, pois, completamente vendido, hoje fez, basicamente, é que está, está aqui, não foi hoje, hoje é que fez um gap up, completamente vendido, e, simplesmente, está assim, portanto, para já, BCP é a mesma coisa, chegou aos 123%, chegou, não se esqueçam, está igual como o PSI, o PSI eu também tenho uma, vou tirar daqui os indicadores, o PSI também tem uma, também tem este retracement, deste movimento, ok, mas vocês podem fazer, que é aquilo que eu aconselho sempre a fazer, que é, ok, se este é o movimento, este é o movimento mais forte da subida, onde é que pode acontecer, o retracement, não é? Deste movimento mais forte da subida, poderá acontecer aqui, começar a desenhar um head and shoulders, aqui já tínhamos um head and shoulders, não está fácil, vejam onde é que está o ponto de liquidez, no PCP, tendo em conta, este período, de, o ano 2023, desde o início, até agora, ponto de liquidez, está aqui em baixo, zona de suporte, está aqui, segunda zona de suporte, por isso é que eu digo, para já, ter paciência, acho que é o ideal, o ideal, hoje, é termos paciência, enquanto essa paciência não surgir, nós não vamos ser bons investidores, nós somos investidores, ficamos à espera que aconteça um milagre, para elas subirem, não é? E eu falo por mim, vocês podem olhar para o meu portfólio, e nem sequer preciso de falar, porque eu tenho aqui uns sacos, que eles vão ficar sacos durante N tempo, não é? Lúcido, vai ser um saco durante N tempo, Upstart, pelo menos aqui, vai ser um saco durante muito tempo, porque eu não estou a reforçá-la aqui, quanto ao escape, e de aspas aspas, mas nós podemos olhar para o meu portfólio, de curto prazo, que não faz muito tempo, só tinha uma cotada, que era a Upstart, a Upstart, fiz dinheiro com ela, fechei, e depois fui, transferi dinheiro do meu portfólio longo, para aqui, para começar a fazer entradas e saídas regulares, o que é que eu fiz? Não fiz entradas e saídas regulares, como tinha dito que iria fazer, hoje tenho uma positiva, que é esta, ela hoje vai apresentar resultados, pode dar aqui uma mordida enorme, pode subir, que nem é uma doida, nada contra, mas aquilo que eu queria chamar a atenção era isto, esta já teve aqui bem mais, 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 todas tiveram aqui bem mais, todas, aqui eu reforcei, e na altura eu disse que tinha sido um erro, foi nos 7, eu tinha esquecido que tinha esta cotada, mas a realidade é esta, quando fazemos más entradas e não gerimos, não vamos ficar muito aborrecidos, porque a opção de não gerir é muito individual, eu quando não faço gestão da Tesla, eu estou um pouco aborrecendo para onde é que ela vai, eu fico chateado? Não. Eu fico incomodado? É, mais ou menos. Agora, vou perder noites, olhar para ela a ver quanto é que ela anda? Não. Literalmente não. Mas serve-me de lição? Serve. Serve. e voltou a acontecer de eu ter voltado a fazer a mesma borrada que fazia antes, que era, ficou a 5% negativo, ativou o nosso top, mas eu não, eu não vendi, não é? E, não, temos que começar a gerir, acho que é a parte mais importante, não é? É começámos a gerir, que é para não ter um portfólio em que hoje as small caps estão a subir, não é? As small caps é que estão a subir, e o meu portfólio a longo prazo que devia ter das mais estáveis é que está a subir 1.65, comparando com, opa, com o curto prazo que está a subir quase 3. Até ver, nada contra, mas se fossem favoritos, eu vou ver aquilo que está a subir, tenho que fazer back, tenho que fazer back, aquilo que está a subir, tirando a Tesla, que é o grosso desta, disto está aqui, é um terço, tirando a Tesla, vocês veem que aquelas que estão a subir, são as small caps. são todas as minhas small caps que estão a subir. A AMD está negativa, GD é o que é, a Neo também, a Neo hoje está bem interessante. Mas vocês estão a ver, aquelas que são as mais calminhas, ou as mais sólidas, são aquelas que estão em queda, já agora, eu fiz prejuízo, como vocês podem ver, no PayPal. Isto acrescenta, nunca se esqueçam, porque eu tenho colocado as, as comissões, por isso acrescenta a perda, ok? Por isso é mais 1%, olha lá o que é que é. Mas enfim, eu vendi no ponto, que tinha definido que ia vender, 57, 30, ela fez um mínimo, subiu, é para furar esse mínimo, vendi, pouco importa a quanto é que vai, agora é deixá-la estabilizar. Mas, avançando, isto para dizer, é outra, é outra faca, que pode continuar a cair. A Galp tem estado a estabilizar, mais quietinha, mas vejam o movimento, no fundo o movimento, é exatamente igual, todas as outras, estamos a fazer máximos, cada vez mais baixos, e mínimos mais baixos. Na visão diária, mínimo, mínimo mais elevado, mínimo mais elevado, estamos a fazer aquele triângulo, não é? Se perder isto, ela vem para aqui, ela vem para aqui, de resto, para já, estamos entre moving average a 50, hoje perdemos aqui a zona de liquidez, mas voltámos para cima, por isso nada especial, nós, é outra continuar em queda, não há muito a dizer, não sei onde é que vai ser o fundo da nós, vale a pena perguntar, onde é que é o fundo, e depois temos aqui os CTTs, que também está a vir aqui à moving average, e faço o dia de ontem, estamos na visão diária, estamos sujeitos a perder aqui alguns pivôs, mas as moving average estão aqui, por isso, para já, nada de alarmante, esta continua a subir, mas está a fazer um triângulo ascendente, não é? que normalmente rompe para baixo, mas isto pouco importa, a parte importante é esta, estamos na zona de liquidez, há uma hora, enquanto não perdemos aqui assim, esta zona, não vamos visitar esta, e antes disso, temos que parar por aqui, pelos 3,67, 3,65, Jerónimo Martins, já lá tanto subiu, tanto subiu, que veio até à moving average, certo? O ideal era ter ficado por aqui, não ficou, ok? Não ficou, mas veio até à moving average, agora vamos ver, porque ela há uma hora, está a começar a ficar oversold, mas, tal qual como todas as outras, sequência de quedas, portanto, atentos, esta está bullish, tendo em conta este movimento, 50% de retracement, não deixa de ser bullish, voltar para aqui, já começa a abrir muitos parênteses, mas, ver a reação ao que há moving average, de resto, acho que este desenho disto, não é? Ela pode ir lá para cima, pode ir cá para o fundo, só não há ainda, estar a seguir o mesmo trajeto, o trajeto descendente, que já não a fazer há imenso tempo, portanto, para já, na área especial, estamos aqui numa possibilidade, uma lateralização, não é? Um double bottom, tirando isso, não tem nada de bullish, aliás, estamos já abaixo desta consolidação, ainda é pior que o que eu pensava. A Altri, a Altri, gente, a Altri está fraquinha, portanto, é, é esperar, é deixar-la ir, ela está fraquinha, ela pode estar aqui a fazer um, é a Denshoulders, pode, é meio enviesado, não é? O Edenshoulders que eu estou a falar é isto aqui, basicamente esta seria a neckline, a linha do pescoço, aqui o ombro esquerdo, cabeça, e aqui assim o ombro direito, pode, mas, está muito fraca, Bereschengolfing hoje, o volume não foi assim, trascendente, mas é um Bereschengolfing brutal, para já, não está na cogitação olhar para ela, e mesmo acontece aqui com a Navigator, não é? Tudo bem esta compressão, não é? Tudo bem, mas isto, isto não, isto hoje, é um péssimo sinal. Estamos na zona de liquidez, estamos na zona de suporte de velas, estamos na Moving Average 50, estamos a começar a perder e entrar aqui num buraco, neste fosso. Portanto, para já, aquilo que eu vos posso dizer é, as tais velas de paragem, era aqui que quem quer gerir sai, é aqui que quem quer, ou quem geriu aqui, entrou, e depois eu não sei qual é o vosso plano, ao entrarem aqui, não é? Porquê? Porque se eu tenho mil ações, vendo as mil aqui, e se eu entrar outra vez aqui com as mil, eu tenho que ter um ponto de saída, e o ponto de saída tem que ser mais ou menos aqui assim em baixo, não é? Olhar para este pivô que está aqui, e dizer, tem que ser aqui em baixo. E é uma porcentagem enorme, basicamente, é abdicar do ganho aqui. Portanto, cuidado, da resto, é outra que está em queda. E agora, temos o caso, que eu acho que é mais interessante delas todas, que é, a Motting Hill. A Motting Hill hoje caiu, fortemente, fortemente, vamos ser honestos, o leilão trouxe-a para cima, para fechar acima da Moving Average, ok, mas caiu fortemente. A pergunta que devem-se colocar é, é isto que vai acontecer, ou, é isto que vai acontecer, e isto que vai acontecer. Aprofundar ainda mais a queda. Notem, pivôs estão aqui, hoje, hoje já perdemos aqui este pivô. Vou marcar-lo, vocês verem como já perdemos este pivô. Portanto, quem olha para a sequência de pivôs, diz, perdi o pivô, é uma estratégia, posso sair aqui, posso sair aqui, posso sair aqui. Certo? a estratégia dos pivôs, que olha para a Moving Average, tem a primeira informação, perdemos um pivô, não é bullish, certo? Estamos a fazer um triângulo, perdemos, não é bullish, mas fechamos acima da Moving Average. Portanto, já tenho um indicador a dizer-nos, sai fora, agora estou à espera da confirmação do segundo indicador. Portanto, estejam atentos, vamos ver o que é que a Motting Hill vai fazer, ela tem estado numa corrida fantástica, para quem está fora, está a esfregar as mãos, para ver se volta, se consegue fazer uma entrada, não é? Para já, está numa zona de suporte interessante. Quanto aos Estados Unidos, uma pergunta, pelo menos eu vi no Discord, acho que foi Filipe a responder novamente à questão da Tesla. Gente, a Tesla já deviam ter entrado, não é por ela estar a subir, creio que ela hoje está a subir, não está a subir muito. Aqui fomos nós a falar da desgraçada. Não, isso deve ter sido a impressão minha. Aqui já foi quando nós atirámos um melro, a Apple e correu muito mal. Eu já não sei, acho que foi, peraí, eu acho que vi isso, foi no sítio errado, foi no piscino, foi? Aqui foi o Filipe a dar a sua opinião, sobre a questão do gás natural, e ele realmente trouxe à baila, que o movimento não é o mesmo. Pelo que muito obrigado ao Filipe, sinceramente já não sei, eu tinha ideia que... que tinha visto o Filipe a falar, ah, isso até os dias. Enfim, pouco importa. A questão é, Tesla, vamos lá, ainda está no watch list, vamos lá a Tesla, vamos olhar para a Tesla. Minha gente, Tesla, eu só vou dizer isto mais uma vez, acho que a partir de agora, não é, quando é que eu devo entrar, é, quem quer determinar onde é que estão os fundos, procura sinais. Um, o Filipe tinha trazido à baila, já tinha visto no trend Spider, mas não tinha partilhado, 30% queda, 30% queda, 30% queda, 30 aqui, 30 aqui, 30 aqui, portanto, tudo semelhante, estamos oversold, significa que, achámos o mínimo, não vamos cair mais, não, mas temos um padrão, e esse padrão, traduz-se neste canal descendente. Ponto 2, zona, aí, vou dar aqui um beca, zona de interesse, lateralização, todas as lateralizações, são as zonas de interesse. Ponto 3, para quem queria antecipar interesse, porque as moving average, como vocês podem ver, ela rompe perdas, ela está errática, mas, tínhamos aqui esta sequência de máximos, cada vez mais baixos, fechando assim, mas estava a tentar inverter, pelo menos um balso, vamos ter, até onde? Até a moving average, ok? Até aqui, no limite até aqui, até aos 190, ponto 3, se ela chegar aqui aos 200, gente, 200 é um sinal de entrada, vai ser uma zona de liquidez, notem, é uma zona de liquidez, mas, a realidade é, se nós tivermos que arriscar uma entrada, quando é que nós entramos? É quando elas ficam oversold, e começam a dar sinais, tentativa de inversão, não é garantido que ela vai subir, mas, ok, aqui está, se colocássemos, esta é uma ferramenta muito interessante, muito boa, eu gosto dela, honestamente, mas, se colocámos aqui, assim, esta zona, sem olhar para as linhas cor-de-rosa, pode olhar só para os pontos do volume, não é? Vocês veem que, ah, esta é a zona de liquidez, arriscar, eu arrisco a entrar aqui, não quero entrar, quando estamos, de baixo para cima, mas, quando estamos cá em cima, já quero entrar, significa, que vamos ter sucesso? não, não, mas, pelo menos, temos vários fatores a favor, RSI está baixo, RSI está baixo, todas as notícias beris, que tinham para sair, têm saído, ok, já teve downgrades, tudo, temos o mesmo padrão, 30% de queda, a mim parece-me que ela está interessante, a pergunta é, eu vou reforçar, a minha resposta é, não, eu tenho hoje, investidos na Tesla, 350 ações, com preço médio, 263, mais, 90, não é? 90 a 254, isto significa o quê? Significa que 90 mais 350, dá, 440, 440, quantas redondas, dá, cerca de 80 e tal, quer dizer, tirando a parte negativa, se vocês forem ver, só que eu tenho 91 mil, não, e aqui tenho 22, portanto, é mais do que um, é praticamente um terço de todo o meu capital, está investindo na Tesla, praticamente, há mais ou menos 300, portanto, eu não vou reforçar mais, ela teve um ano deplorável, em 2023, é uma boa aposta para, que está fora, é bem melhor de estar a entrar numa Lucid, ou numa Rivian, que hoje, por exemplo, está a subir bem mais, mas o desenho está a ser exatamente igual, se vocês olham para a Lucid, tem estado mais bullish, atenção, a Lucid tem estado mais bullish, eu, eu não acredito a dizer isto, mas ela tem estado mais bullish, e a realidade é, fez um double bottom, rompeu este máximo, para já, estamos a fazer um mínimo mais elevado, a hora é a confirmação, não é? E a confirmação, pois, traz-nos aqui para os 4.30, mais coisa, menos coisa, mas, é, atentos, mesmo a NIO, a lateralizar, é exatamente o mesmo desenho, de resto, AMD, eu estou interessado na AMD, porque ainda tenho 25 ações, eu estou interessado na AMD, porque, quer dizer, ela, em termos de movimento de preço da ação, não é uma NVIDIA, está bastante distante, se eu acredito que vá ser uma NVIDIA, pode ser, mas para isso tem que começar a apresentar vendas, coisas que não tem feito, a NVIDIA está a dominar o mercado, e continua, literalmente, a dominar o mercado, mas, esta consolidação, neste ABC, o C, pode não vir aqui, atento, eu estou atento, eu posso entrar tarde, eu não tenho problemas nenhum, é entrar tarde, não é, eu vendi nos quase 172, metade daquilo que tinha, fiz um lucro da treta, que não interessa para ninguém, vou manter essa liquidez, para entrar nesta, outra que eu entrei, que é um tiro no escuro, atenção, apresentou resultados, fez aqui assim um movimento, em que, tipicamente, ela vai até lá acima, ok, depois de apresentar estes resultados, para já não está a correr bem, porque eu comprei a 717, não é, a realidade é, e é isso que eu digo, se eu tivesse aqui um plano, e vamos ser honestos, se eu tivesse um plano, em que eu entro, eu entro, no exorso de suporte, a minha ideia era, ela vira até aqui, então eu tenho que sair aqui abaixo, o meu plano não foi esse, o meu plano é, eu acredito que esta é uma boa empresa, quero gerir isto, como se fosse uma entrada longa, 130 era o meu preço anterior, 40 ações salvo erro, comprei 30 aqui, o meu preço médio continua cá em cima, se ela vier aqui abaixo, eu espero para ela dar outro sinal, bullish e reforço, esse é o meu plano, depois se ela continuar aqui, eu não reforço mais, mas fica como está, C3EI está a subir, mas, ela vai ter a apresentação dos resultados, no final do mês, porque ainda falta alguma coisa, ela pode subir até aqui, ela pode vir até esta zona de liquidez, tal, como está aqui, nesta retângulo, como pode amanhã vir por aí abaixo, a Rayette hoje está a subir 10%, em termos de trade está feita, chegou até às moving average a 50 e 100, estamos a fazer aqui uma bear flag, isto basicamente atira-nos para baixo, estamos na Bolliger Band, eu não sei o que é que ela está a fazer hoje, elas sobem por cima, para já está a fazer um canal ascendente, em face já falámos, Neo, Lucid, já falámos todos, já a Farm vai apresentar resultados, por isso gente, o setup é interessante, não é, a tal bandeira, rompeu a bandeira, estamos agora a limpar este máximo, que tínhamos feito aqui, que tinha sido de, ora, 47,75, hoje fizemos 47,87, por isso ela está muito interessante, mas com resultados mais logo, ela pode vir aqui para cima, pode vir aqui para baixo, portanto, as expectativas, as fintechs, elas vão andar uma a par das outras, portanto, quem quiser arriscar na apresentação dos resultados da Farm, olha para a Sophie, ou até mesmo para a Upstart, porque elas estão muito parecidas, não é, enquanto a Farm está aqui, a Sophie e a Upstart estão aqui em baixo, e se a Farm apresentar péssimos resultados, e cair 20%, estas caem em 5, de resto, sinceramente, tem muitos setups, vejam, a Square, muito interessante, setup, muito interessante, o RSI está bastante neutro, mas ela vai apresentar resultados em breve, 22 de Fevereiro, ela pode romper, pode se perder, é tipo a Disney, o Filipe tinha dito que eu tinha esquecido da Disney, eu nunca esqueci da Disney, eu falei já em vídeos anteriores, ainda esta semana falei dela, e falei também na live, a Disney, que hoje lembrou-se de arrancar, com a apresentação dos resultados, a Disney, ela tinha um setup maravilhoso, o setup era, ela subiu, Bull Flag, ela rompeu, basicamente anda a seguir aqui a Moving Evans, vejam, consolidação, olha esta consolidação, consolidação, rompeu, rompeu, literalmente, sinal de entrada, mas já vai apresentar resultados, estás em dois dias, eu estou interessado nisso, não, eu só não estou interessado, porque é uma lutaria aleatória, rompeu esta zona, continua a ir, não sei onde é que ela vai parar, neste momento, tem este máximo, para romper, de 117, pode ser que vá lá, a Ford ontem apresentou resultados, subiu, hoje está a fazer em sidebar, portanto vamos ver, tal compressão, para já estar a respeitar a Moving Average, então, não é bom exemplo, o Google, a Google está, é assim, não está a fazer muita coisa, mas, fechados acima da Moving Evans, se ela hoje confirmar, é, fecha-se da gap, pelo menos, estamos a falar de 5 dólares, 5 dólares, vocês vão ver, são 2 ou 3%, vamos assumir que se entraria aqui, é, 3, é o que está em cima da mesa, mas isto, pois também pode dar aqui para cima, este 5, e este B, isto pode estar tudo errado, e amanhã ela altera, não é, quando estiver aqui ela altera, Apple, consolidar hoje também, sidebar, nada da normal, Microsoft, creio que fez aqui um double top, 415, 32, 415, 56, furou por muito pouco, mas continua tudo bem, não é, vai até a Moving Average, vai seguindo, a Snap, ontem aqui o 30%, é para entrar às cegas? Não, literalmente, não, então se vocês forem ver este desenho, isto é o que a Disney vai fazer, isso significa o quê? Significa que quem quiser dar um tiro, e dar um tiro é dizer, eu vou entrar, mas vou respeitar toda a semântica que aqui está, e a semântica é isto, este é o meu risco, podem apertá-lo um bocadinho, mas coloco este risco, o primeiro target está aqui, basicamente, um para um, compensa entrar nisto, só se apertarem, ok? se apertarem, compensa, caso contrário, não, eu acredito que ela vai fazer este movimento assim? Não, eu acredito que ela vai esperar pela Moving Average, e depois logo vemos, isto é só a uma hora, nem sequer estou a olhar para a visão diária, estou a assumir que, a romper da Moving Average, ela continua a subir, vai demorar mais tempo, mas, tem aqui uma trade para ser feita, 11,50, 11,60, ela rompe, vem pelo menos estar aqui este máximo, são 80 cêntimos, é o que está em cima da mesa, se vale a pena, eu honestamente não, acho que aquelas que caíram, vocês têm sempre um histórico, e esse histórico é fácil de apanhá-lo, é só apanhar aqui assim, quando elas caem, na apresentação de resultados, está à procura de uma zona em que ela cai, com a apresentação de resultados, mas faz o mesmo desenho, ou seja, ela fecha negativa, tipo isto aqui, não é? Não, vocês veem, ah, ela continua, ela fez exatamente a mesma base, não é? É a mesma base, uma consolidação, certo? É que podemos fazer uma entrada aqui, meter aqui um stop, ou dar um espaço mais largo, dando cabo do rácio, risco-recompensa, ela vem mais abaixo, fugiu muito, aqui não, aqui por acaso não, mas, enfim, eu acho que vai ser interessante ver, quando ela estiver acima da moving average, até lá, é, vai haver dias que ela vai subir 20%, fantástico, temos o melhor exemplo que é este, plug power, não é? Plug power, auto, e agora aumenta-se, plug power, plug power, já não vemos aqui, há um pedaço pelos vistos, ah, plug power, fez isto, subiu, deste mínimo, até aqui, subiu 128%, ou seja, vocês duplicavam o vosso dinheiro, eu não sei, onde é que está o sinal para entrar aqui, que ia haver um bounce, ia, pelo menos até aqui, ela depois abriu, andou aqui a consolidar, depois subiu isto tudo outra vez, sempre com gap ups, é fácil de entrar nesta? Não, era fácil ganhar dinheiro nesta, é preciso acreditar, é preciso não ter medo, é preciso estar confortável para arriscar, é tão simples quanto isso, agora, é ponto para vocês entrarem e dizer, eu estou longo? Não, literalmente, não, é ponto para vocês terem interesse para entrar, risco recompensa, não é? Eu faço uma entrada hoje aqui, meto um stop aqui assim, que é muito próximo do suporte, então aperto um pouco mais, e pelo menos vir até a moving average seguinte, dá um rácio de 1 para 6, ou seja, eu arrisco 3,5% para ganhar 21, isto quer dizer que vai dar resultado? Não, isto quer dizer que vocês podem perder a 3,5%, não é? mas é uma trade que está em vista a ser feita, porque a reação hoje está a ser boa, tirando isso, e quando digo boa é porque não está a ter grande amplitude, tirando isso, eu não vejo aqui assim, cotadas fantásticas, baba, baba continua em queda, não é? Apresentou resultados, caiu, vamos ver se isto leva à exaustão, e se ela não cai mais, está a levar a minha GDI cá para baixo, eu já sabia que isto ia acontecer, eu podia ter saído aqui a perder a meia dúzia de testões, tudo bem, deixa andar, vamos ver o que acontece, e depois temos aqui também, este jogo, que é uma coisa interessante nos Estados Unidos, isto tem um sucesso enorme, simplesmente continuam a ir, a Roblox também, enfim, a Penn, por acaso a Penn não, porque ela, ela sofreu uma reestruturação, e basicamente está mais associada ao SPN, ou lá o que é, enfim, a questão é, há muitas small caps que poderão estar interessantes, que têm movimentos loucos, 8% hoje na Fastly, porquê? Porque sim, literalmente, subiu, caiu, 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 quase até a Moving Ever subiu, subiu, estabilizou, caiu até a Moving Ever subiu, para já é esta a tendência, não é? e depois temos a DocuSign, que eu creio que, caiu bastante, nos últimos dias, não sei porquê, deve ter havido aqui alguma notícia, e lá está, está a começar a batalhar com o Moving Ever, vamos ver o que é que vai sair daqui, temos aqui 3 velas, este é o setup para hoje, acho que é o setup mais importante, que vocês vão encontrar, daquelas, vamos tentar, determinar o fundo, que é basicamente, eu entro aqui em cima, meto um stop aqui, vou tirar esta linha daqui, meto um stop aqui assim, é mais ou menos apertado, como vocês podem ver, deixa eu meter isto a aparecer na horária, não, mas está a aparecer, porque é que não aparece aqui, eu não vejo aqui, ah, porque está muito afastado, pronto, vamos meter isto aqui assim na horária, eu estou a parar aqui, por causa das Moving Ever, Moving Ever de 200, liquidez, mas, o stop, estamos aqui assim abaixo, desta zona, não é? É importante estarmos aqui abaixo, talvez aqui seja o melhor, vocês veem que, são 3,5% para ganhar 8, é uma chatice, não é um bom rácio, bom rácio é, vocês entram aqui acima, aperta o stop, abaixo do Moving Ever de uma hora, mas só entram, se começar a haver, um volume de subida, atenção que aqui ela já estava a subir, e quando houve isto, foi no fecho, este volume, ok, isto não é volume de entrada, isto é o volume da abertura, isto é o volume de fecho, certo? Mas, acompanhe, provavelmente uma time frame mais pequenina, para usarem stops apertados, mas temos, fortes quedas, a tal estabilização, a tal estabilização, vamos ver o que é que vai dar, ela não apresentou resultados, não sei que raio de notícia foi esta, que a trouxe aqui para baixo, estamos atentos, o tal ABC pode estar feito. Bons graças a todos, e até domingo.